Agora sim. Agora foi. Nossa, que mais doce. E a menina. Eu tô desligando pra falar. Não, tranquilo, tranquilo. Pode ir lá, viu? Que não é... Vocês liberam. 2v2. Aham. Nossa, pode ir. Vai lá. A Summer, controla o caralho. Porra, eu, hein. Pode jogar a moça bem cara. A Summer, cara. Ai, mano. Nossa. A Summer é muito otária.